Eu sou o peixe subindo a ladeira Como ela e minha Aquela mulher é garante da surpresa Como ela e minha Aquela mulher é garante da surpresa Eu sou bom de copo Traga mais cerveja Traga mais cerveja Eu sou bom de copo Traga mais cerveja 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 O que eu gosto de ver Sabão de noite todo É para copo O que eu gosto de ver É um bagulho quente Bagulho na mesa Mas eu adoro ver É de cachorro quente Que sofre na mesa Mas eu adoro ver É de cachorro quente Que sofre na mesa Eu sou bom de copo Traga mais cerveja Traga mais cerveja Eu sou bom de copo Traga mais cerveja